Presidente, hoje vai entrar, vai ter o parecer da Comissão de Justiça sobre a sessão de uma área para a Associação de Moradores de Jardim Azteca, para a PAE e para o Governo do Estado, onde está edificado o CRAS. E aqui eu já quero dar ciência, dar presença do senhor Ronaldo, presidente do Instituto Solvive, presente nessa casa. Presidente, a minha história com o Jardim Azteca começou mais ou menos lá em 1971, 72, e a gente, graças a Deus, a gente tem, a gente pode falar que tudo que tem no bairro Jardim Azteca, a gente tem uma participação na situação daquele bairro. A situação específica dessa área, do campo de futebol, do CRAS e da PAE, ela se faz da seguinte forma, nós tínhamos um campo de futebol, tia Nilma, dentro da área da Rijien Mineração, que pertencia aos Laranjas, aquela área. Isso em 1990, 92, a empresa Rijien ia se instalar ali e nos foi solicitado a devolver a área, na época o prefeito Vasco Alves, prometeu que nos arranjaria uma outra área para um campo de futebol. Entregamos a área, que era do pessoal do Laranja, a empresa se instalou. Mais ou menos em 1993, 94, o prefeito Vasco Alves aprovou um loteamento chamado Condomínio Rebeca, que é no fundo do Jardim Azteca. E aí, para a aprovação do Condomínio Rebeca, o prefeito Vasco Alves, com a proprietária do Danuz, deixou uma área de 13 mil metros quadrados. Então, essa área de 13 mil metros quadrados, pertence ao Jardim Azteca. Passou-se o tempo, veio o prefeito Rodney Miranda, veio o prefeito Maxílio, na verdade. Em 2008, o prefeito Maxílio fez a doação de 8.100 metros quadrados, igual está ali. O prefeito Maxílio doou, em 2008, 8.100 metros. Então, aí nós já perdemos 5 mil metros quadrados para o município. Em 2010, em 2010, pode passar outro, por favor. Veio o prefeito Rodney Miranda, e sem falar nada com a comunidade Jardim Azteca, doou 3.500 metros, quase 4 mil metros, para a PAI, tirando 2 mil metros da Associação de Moradores do Bairro Jardim Azteca. Isso sem dialogar com a comunidade do Bairro Jardim Azteca. Em 2016, começamos a trabalhar a legalização dessa área, e descobrimos isso aí, que tinha sido tirado dos 8.100 metros do Jardim Azteca, 2.000 metros e doado para a PAI. Então, nós tínhamos 13.000 metros, passamos para 8.100 metros, e viemos para 6.000 metros, Zé. Mas foi doado para a Associação de Moradores. Pode passar, por favor. Em 2017, chegando nessa casa, eleito o vereador PM Chico Siqueira, começamos a legalizar essa área. Quero dizer para os senhores e para as senhoras, que em momento nenhum, nossas negociações foram feitas sem estar a PAI sentado na mesa. Foram várias reuniões sentadas. Sou Reynan, presidente do Jardim Azteca. A senhora Lígia, responsável pela PAI de Vila Velha. Governo municipal, através do Saturnino e o procurador. E ali viemos conversando. Pode passar, por favor. Fizemos o desmembramento da área, porque essa área ainda estava toda no nome da senhora Maria de Lourdes. Então, nós conseguimos legalizar a área em nome da prefeitura. Passamos a área, a prefeitura conseguiu fazer a escritura. E, a partir daí, começamos agora, qual é o processo? É fazer o desmembramento em nome das entidades que já estão lá. Então, o Jardim Azteca já tem um campo de futebol lá. O CRAS já está lá. Quem não está lá? A PAI. E, para que os senhores tenham noção, o documento da PAI, quando foi feita a doação, dirá que em cinco anos, se a PAI não construísse, ela teria que reivindicar uma prorrogação por cinco anos. A PAI não reivindicou. Então, hoje, pela procuradoria da prefeitura, a PAI já perdeu a área. Então, nessas conversas que tivemos, a PAI, Movimento Comunitário, Prefeitura, nós tiramos essa situação de doação de áreas. Hoje, o que nós estamos aqui, o que vai ser dado parecer da Comissão de Justiça, é para a sessão da área. Nós abrimos mão da doação. Vai ser revogado essa doação e vai ser feita a sessão por 25 anos para a PAI, para a Associação de Moradores e para o Estado, onde está edificado o CRAS. Pode passar, por favor. Aí está, gente. O desmembramento. A área lá de 6.542 metros é a área do campo de futebol. Já existe. A área de 2.200 e poucos metros é do CRAS. E a área de 3.200 e poucos metros é a área da PAI. O vereador Arnaldinho, na sessão passada, falou que a Associação de Moradores estava tirando mil metros da PAI. Então, eu quero dizer aqui, primeiro, que os 13 mil metros eram do Jardim Azteca, que passou para 8.100 metros. que depois, ao ser doado para a PAI, tiraram 2.000 metros mais, o Azteca ficou com 6.000 metros. Em conversas com a PAI, igual vocês viram a foto ali, não foi feito nada, sem autorização, a PAI abriu mão de 500 metros, que é 5 metros por 100 metros. Está ali. Para quê? Passa, faça a vó. Senhores, senhoras, esse aí, é, esse aí, é o nosso campo de futebol, que não tem um centavo de verba pública. Aqui, eu agradeço ao Instituto Solvive, que em parceria está aí o Ronaldo. Temos uma dívida lá hoje de uns 50 mil para pagar ainda, não é, Ronaldo? aí não tem um grampo de dinheiro do município, do estado. Aí foi tudo construído com dinheiro, fazendo feijoada, dia 8, agora, de dezembro, vamos estar fazendo outra feijoada, não é, Ronaldo? Outra feijoada para pagar nossas dívidas. Gente, por que que a PAI nos deu os 5 metros por 100? Essa área que está ali, mais de barro ali. Por que as nossas crianças hoje a jogar, o Instituto Solvive atende hoje de 150 a 200 crianças no nosso campo? Se fizer o muro ali, numa jogada, nessa lateral, a criança pode sentar a cabeça no muro. Por isso, vereador Aereo Sandro, que nós precisamos desses 5 metros. E a PAI concedeu na mesa, não teve nada forçado. Né? Passa, passa a vó. Então, hoje os pais, as mães, quando vão assistir seus filhos jogarem, eles têm que ficar lá do lado de fora, na rua. Nós não temos espaço. Nós tínhamos 13 mil metros, que era da Associação de Moradores, para ser legalizado o loteamento, nós passamos para a municipalidade. Dos 13 mil metros, ficamos com 8 mil e 100 metros. E depois descobrimos que dos 8 mil e 100, tiraram 2 mil metros e doaram para a PAI, que é o Instituto. Gente, eu amo a PAI, eu ajudo a PAI, eu venho trabalhando com a PAI, está uma instituição séria, e em conversa ela nos cedeu esses 500 metros. Então, o que eu queria pedir à Comissão de Justiça, através do vereador Reginaldo Almeida, pelo parecer, da condicionalidade para o nosso projeto, e na quarta-feira, quando eu vou votar aqui, eu peço, senhores vereadores e senhoras, isso aí nós não estamos tirando nada. E outra coisa, nós abrimos mão da doação, não é mais doação, vereador Anadelso, é sessão de uso por 25 anos. Então, peço a vocês, encarecidamente, nós não temos, quem é que usa esse campo? A Combecer, da Igreja Batista, o Instituto Salvive, com mais de 150 crianças, estamos tirando as crianças de frente do celular, de frente do computador, estamos socializando as crianças, o Jardim Asteca, e as demais pessoas que vão lá. Então, eu fico agradecido, meu presidente, peço aqui, na quarta-feira, quando for votado em definitivo, a aprovação dessa sessão, para essas três entidades. Meu muito obrigado.